Recebi o presente mais memorável que o dinheiro não pode comprar. Duas semanas de cuidados da minha filha quando voltei da maternidade. Minha avó me salvou. Eu precisava não apenas me recuperar fisicamente após um parto difícil, mas também me preparar mentalmente para o que me esperava a partir dali, sendo mãe. Eu precisava não apenas me recuperar fisicamente após um parto difícil, mas também me preparar mentalmente para o que me esperava a partir dali, sendo mãe. Ela e duas funcionárias fizeram o que foi possível para que eu e minha filha ficássemos bem. Isso foi há 26 anos. Jamais me esquecerei desse presente generoso. Tenho 75 anos, mas quando isso aconteceu, tinha 13. Minha mãe tinha dois empregos para sustentar seus cinco filhos. No Natal, ela sempre nos dava coisas práticas, roupas, pijamas. Mas daquela vez, pediu para fazermos uma lista. Nós fomos às nuvens. Eu sonhava com um ursinho de pelúcia gigante. Na manhã de Natal, todos nós nos reunimos em torno da árvore para abrir os presentes. Mas não havia urso nenhum. Daí, minha mãe pediu para eu trazer um saco da cozinha. Entreguei o saco e ela disse para eu olhar dentro. Ali, encontrei o urso, com quase um metro de altura. Eu comecei a chorar de felicidade. Aos 50 anos, costurei um pedaço desse brinquedo em um edredom feito com retalhos. Então, ainda tenho lembranças vivas desse ursinho. Nenhum presente na vida foi igual à emoção e à surpresa daquele Natal. Meu ex-patrão era um coreano da Austrália. Ele começou a estudar chinês apenas algumas semanas antes de chegar ao país. Uma vez, ele decidiu dizer ao telefone, em chinês, que um determinado funcionário não estava no escritório. Contudo, em vez de ele não estar aqui, ele disse ele morreu. Achei engraçado até eu passar por uma situação semelhante. Perguntei a um homem do alto escalão se ele havia enlouquecido. Na verdade, eu só queria saber se ele estava resfriado. Fui a um cabeleireiro na Jordânia. Tentei perguntar onde você nasceu, mas ele entendeu a frase de forma diferente. Onde está seu filho? E ele respondeu, não tenho filhos, tenho apenas 26 anos. No início não entendi nada, mas no final esclarecemos o mal entendido. Quando estudava na universidade, passei um semestre na Argentina. A matriarca da casa onde me hospedei era uma mulher muito boa. Ela sempre dizia meu nome no início de cada frase. Todas as suas frases começavam com o Joe. Isso me deixava louco. Uma noite, depois do jantar, eu já estava na cama e ouvi a senhora conversando com alguém, constantemente lembrando de mim. Então pensei, o que está acontecendo? Poucos dias depois, descobri que meu nome soava como Joe, em castelhano. Que significa eu. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí e aí E aí E aí